Não existia nenhum elemento específico com relação ao atendimento da criança. O que regulava o Brasil nesse momento ainda eram as leis filipinas, leis portuguesas, e nós já tínhamos aí o código criminal. Vai ter o fim da escravidão e também com isso uma quantidade significativa de crianças que começam a habitar centros urbanos. Uma urbanização que crescia, junto com a população também em aumento, houve também um aumento da violência urbana. Nesse período, a pobreza também aumenta. Havia até então uma proteção da criança abandonada através de uma instituição que veio de Portugal para o Brasil, colonial, que é a roda dos expostos. Eram cilindros com dois buracos que giravam no próprio eixo, onde as mães, geralmente as mães solteiras, colocavam a criança em determinado ponto para que ela fosse pega no outro ponto sem se identificar. Era o anonimato da época. O Brasil herdou da Europa um debate de que não deveria haver roda de expostos, mas que a criança deveria merecer uma proteção especial. O Código Criminal da República estabelece como critério de responsabilização o que vai se chamar de teoria do discernimento. Seria feita uma avaliação psicológica da criança dos 9 aos 14 anos para verificar se ele teria discernimento e a responsabilização e a medida adotada seria proporcional a esse discernimento. Se era plenamente compreensível a ação da criança, então receberia uma sanção penal como se adulto fosse, com alguma atenuante só. Então era imputável penalmente desde que fosse identificada essa consciência, digamos assim. O Bernardino era um garoto, um graxate. Ele foi preso porque ele engraxou o sapato de um homem e ao término ele saiu sem pagar. Então qual foi a reação dele? Ele jogou tinta e sujou as calças e ele chama a polícia. Quando ele chama a polícia, o Bernardino tenta explicar, mas não consegue. Ele é preso junto com 20 presos adultos e lá ele é violentado. Ele é retirado da cela e jogado na rua. É quando ele foi levado para o hospital e lá ele narra essa história para o jornalista. Esse caso foi muito emblemático porque ele vai mobilizar uma série de discussões no sentido de mostrar a necessidade de espaços específicos para essas crianças, que era impensável você ter uma criança que fosse retirada da rua e levada para uma prisão comum. Casos como o dele permitiram demonstrar a situação que vivia essa infância, em particular quando essas crianças eram levadas para as prisões. O Estado foi pressionado a criar um código para regular o que não existia. Então esse código, o interessante dele é isso, ele vem regular tudo. Ele traz direito civil, ele traz direito de proteção assemelhado ao penal, assemelhado ao que existe hoje, mas não é propriamente penal. Ele traz direito do trabalho, ele traz questão de adoção. Ele divide as crianças em dois grandes setores. O setor das crianças de elite, brancas, ricas e a grande maioria da criança brasileira, que é a criança pobre, negra, abandonada, delinquente. E essa criança recebe o nome pejorativo de menor. Menor era aquele sob a tutela do código de menores, que era ou vadio ou delinquente. A vadiagem era o meio para o fim da delinquência. Com menos de 14 anos, os menores começaram a ser considerados inimputáveis. A eles não se podia atribuir nenhuma infração. A partir dos 14 anos, segundo o código, dependia se ele fosse abandonado ou não. A escola de preservação para o delinquente, a escola de reforma para o abandonado. Entretanto, na prática, o sistema era muito mais discricionário e cabia muito mais ao juiz decidir onde encaminhar a criança do que tanto a qualificação juídica dela. Com todas as críticas que se possa fazer ao código, é importante considerar o momento da sua elaboração. É a primeira tentativa efetiva de você construir uma legislação própria, específica para a infância, regulando a questão do trabalho infantil, que era uma prática corrente. Uma frase muito utilizada era a seguinte, O trabalho da criança é pouco, não aproveita quem é bobo. Era exatamente essa ideia da exploração do trabalho. Você paga pouco e o que você ganha sempre é lucro. Havia o SAM, que era um serviço de assistência ao menor. Esse serviço só havia em poucas capitais, mas ele foi mais um serviço de tortura, de violência contra a criança internada, mas não educou nada. A principal criação do regime militar foi a Funabem, pois deu origem às Febens, em alguns estados. Também nessa época eram internadas as crianças abandonadas, sem pais, com pais presos. Tinha, então, o setor dos menores e tinha o setor dos chamados delinquentes. E ela foi famosa como exatamente aquilo que ela tentou evitar no SAM, a violência contra as crianças. Daí as fugas em massa, a superlotação de menores. Houve uma reviravolta em 1990 com a criação do ECA e foi considerado uma revolução, um código aperfeiçoadíssimo do direito nacional brasileiro. Mas, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente é quase uma cópia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e da Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1979. Então, o ECA é um reflexo direto das leis internacionais em defesa da criança e do adolescente. O ECA tem a doutrina da proteção integral. Então, a criança tem o direito de ser protegida por todos. Qualquer criança. Não importa a classe que ela tenha, não importa se ela já praticou algum ato infracional, ela ainda assim está sob a tutela do ECA para ser protegida. Depois que foi instituída a maioridade penal em 18 anos, em 1927, nesse Código de Menores, que é a primeira vez que existe uma proposta de abaixar, a proposta de emenda constitucional 171 na Câmara busca reduzir mesmo a maioridade penal para 16 anos. A proposta do Senado já parte de uma intenção de alongar o tempo de internação. Então, em determinados crimes, esses menores, sob uma avaliação do juiz, eles podem ter um tempo de internação alongado. Atualmente, o tempo de internação é até 3 anos. Pela proposta do Senado, vai até 8. É uma proposta baseada ainda na ressocialização do menor, ainda na crença de que o menor, sob a tutela do Estado, ele pode faltar à sociedade sem um antecedente criminal e sem ter dividido uma cela com criminosos, na verdade, adultos.